Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje venho mostrar pra vocês muitas novidades de perfumes novos que chegaram aqui na minha coleção de uma marca que vocês sempre me perguntavam Ká, você conhece? Conta suas impressões pra gente. Eu não conhecia. E aí que a marca entrou em contato comigo perguntando se podia me enviar alguns produtos pra eu testar. E eles me enviaram. Gente, olha o tamanho desta caixa. Recheada de produtinhos, perfumes, body splashes, hidratantes. Eu fiquei muito apaixonada. Tô muito ansiosa pra sentir o cheiro porque confesso que eu só abri a caixa pra ver o que tinha aqui dentro. Não senti cheiro de nada. Porque eu gosto de testar aqui junto com vocês pra vocês verem as minhas reações, né? As minhas percepções. Enfim, sem muito suspense, gente. A marca é Delicade. Isso aqui é a caixa de um perfume. Sério. Vocês não têm noção do quão bonitos são os frascos, tá? Eu vou deixar o site e o Instagram deles aqui no box de informações pra vocês irem lá dar uma olhadinha. Eu já sei que muitas de vocês já conhecem e já têm os perfumes, mas eu não conheço, gente. Eu tô tão ansiosa. Vou começar mostrando pra vocês dois produtos que eles me enviaram, que eu e o André estamos usando muito. Que é álcool em gel, gente. Neste tempo de coronavírus, de pandemia, usamos muito álcool em gel. E eles estão, né, fazendo, produzindo, né, álcool em gel 70%. Tem a versão perfumada e tem o sem perfume, tá? Esse verdinho é o da versão perfumada. Diz que é hidratante, tem aloe vera, não deixa as mãos brancas e pegajosas. E nós já testamos, né? Todos os produtos vieram super bem embalados, tá? Eles vieram com plástico bolha. Só que o André abriu a caixa junto comigo e já tirou tudo porque ele já queria testar. Então ele já testou o álcool em gel e nós ficamos apaixonados pela textura e pelo cheiro. Esse daqui tem um cheirinho tão gostosinho, suave, mas fica com a mão perfumada, sabe? Eu adorei. E esse daqui é o sem fragrância, que é o azulzinho, gente. Sério. Nossa, tô apaixonada. Delicade de Deus, eu amei demais, tá? Então me enviaram aqui álcool em gel. Gente, tem 475ml, então assim, dura muito, tá? E agora vamos para os perfumes novos aqui na minha coleção que eu estou muito ansiosa. Ah, quem tem, né? Quem já conhece a marca já vai comentando aqui embaixo pra eu saber o que vocês acham, né? Aqui eu estou dando as minhas primeiras impressões, mas eu vou testar tudo e conto pra vocês depois. Bom, já vou mostrar pra vocês esse daqui que eu já tirei o plástico bolha porque eu fiquei muito curiosa nas caixinhas, né? Porque olha isso aqui, gente. É uma joia. São muito lindas. Sério. E aí eu tirei o plástico bolha dessa daqui pra eu poder ver. Mas eu não abri. Então eu vou abrir aqui o celofone junto com vocês. Tô muito ansiosa, gente. Quando a marca entrou em contato comigo... Gente, eu pulei. Eu acho que uns 2 metros de altura. De felicidade real oficial, tá? Vocês me conhecem, né? Bom, vamos lá. Olha essa caixa. Eu já meio que vi a embalagem dos perfumes, os frasquinhos, porque eles são muito famosos, né? Uma marca que já está aí no mercado há mais de 8 anos. Então, assim... Muito feliz, tá? Esse daqui é o Stardust. Vamos abrir pra vocês verem o frasco. Ai, gente. São muito lindos. Sério. Pra você presentear... Meu Deus. Que joia. Sem saber que eu sou apaixonada em frascos. Pra vocês presentearem. Nossa. Eu adoraria ganhar este presente, tá? Só uma dica. Olha este frasco, gente. São frascos com borboletas. Olha isso aqui. Olha a tampa. Ai. Nossa, eles são muito lindos. E eu já quero borrifar, né? Porque quero conhecer a fragrância. Eu não sei se fala sobre as notas. Acredito que não. Aqui só conto uma historinha, né? Realiza todos os desejos. Retrata a capacidade de sonhar e fantasiar. Como nos finais felizes dos contos de fadas. Ai, são muito lindos. Gente, nossa. Perfeito. Bom, vou borrifar. Acho que vou borrifar aqui na caixinha. Porque tem muita coisa pra testar, né? Então, se eu for borrifar na pele... No final, eu vou acabar confundindo os cheirinhos. Mas, ó... Ai, gente. Esse daqui, ele tem uma saída cítrica. Mas ele é docinho. Deve ter alguma fruta cítrica aqui. Muito, muito, muito gostoso. Eu amei. Ai, já amei. Nossa. Já quero testar. Horrores. Com certeza vai aparecer em vídeo de usados da semana pra vocês. Nossa. É uma fruta bem cítrica. Muito gostosa. Mas com um fundinho bem adoscado. Nossa. Muito bom. Então, esse daqui, como eu falei pra vocês. É o Stardust. É da coleção Magic Collection. Tá? Amei demais. Vamos agora para outro dessa mesma coleção. Esse daqui, ó. Todos vieram assim, tá? Com plástico bolha. Porque, né, gente, pra tomar um cuidado extremo na hora do transporte. Pro produto não chegar danificado. E eles são muito caprichosos no quesito transporte, embalagem, sabe? Sério. Perfeito. Vou tirar aqui o plástico bolha. Ai, gente. Super embalado. Ai, saiu. Esse daqui é o verdinho, gente. O verde meio azulado. É o Luck Charm. Vou tirar aqui o celofane pra testarmos. Alguém tem esse perfume? Vai comentando aí pra eu saber. Vou testar fixação. Vou testar projeção. Trago em vídeo pra vocês. E no final deste vídeo eu vou contar um fato que aconteceu aqui quando essa caixa chegou. Fiquem até o final pra vocês conferirem. Eu tenho certeza que vocês vão morrer de rir. Bom, vamos lá. Esse daqui acredito que tem a mesma embalagem, só que com cor diferente. Nossa, só que pra ficar em cima da bancada, na minha bandejinha de perfume, meu Deus. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Não. Vê se não são os frascos mais lindos deste mundo, né? Eu acho que é isso que chama a atenção de vocês. Vocês me perguntavam bastante. Cá, conhece a Delicade? Os perfumes, os frascos são muito maravilhosos. Tô muito feliz. Muito feliz. O auge. O auge deste canal, gente. Bom, vamos borrifar aqui pra eu poder... Você sabe que quando eu fico feliz eu fico falando igual uma matraca, né? Mas eu vou borrifar aqui pra gente poder sentir o cheiro. Ó. Esse aqui... Não sei se ele tem patioli, mas ele tem uma saída um pouco cítrica também, amadeirada. Esse daqui é perfumão. Nossa. Muito gostoso. Mas ainda... Ele tem essa saída cítrica um pouco mais amadeirada. Não sei se tem patioli ou não. Mas ele também tem um fundo bem adoscado. Então, assim... Também gostei bastante. Nossa. Muito bom. E esse daqui é mais forte também, tá? Então, realmente, ele tem essa presença, né? Ele é bem mais presente, bem mais imponente. Muito gostoso também. Tô amando a proposta desses perfumes. Gente, real, tá? E o outro, né? O último dessa linha, Magic Collection, é esse daqui rosinha. Eu deveria ter tirado o plástico bolha antes, né? Mas eu queria mostrar pra vocês como eles vêm embalados, né? Porque a gente fica meio que com receio de comprar perfume, né? E ele chega todo meio estrambelhado na caixa. Mas não. Esse daqui eles vêm super embalados, tá? Já está saindo. Ai, gente, essas caixas. Tem nem jeito de jogar fora. Tem nem jeito, gente. A caixa é a joia, né? Junto com o frasco, tem nem jeito de jogar fora. Vocês sabem que eu já sou doida pela caixa dos perfumes, né? Então, obviamente, não vou jogar fora. Esse daqui diz que é romântico. Ai, tem uma historinha muito linda aqui atrás, ó. Vem tudo escritinho aqui. E, sério, gente, esse daqui é o Fair Wings. Fair Wings. Vamos abrir... Ah, esqueci de falar. São perfumes de 95ml, tá? Então tem bastante perfume aqui. E bora testar mais um. Tirei. Apaixonada por rosa que sou. Olha isso. Meu Deus do céu. Nossa. São muito lindos. Vocês tinham total razão quando vocês falavam que o frasco desses perfumes eram lindos. Muito lindos de verdade. Vamos borrifar aqui pra eu sentir. Esse é docinho. Bem docinho. Sinto um corpo floral. Muito gostosinho. Nossa, esse daqui vai agradar muito facilmente qualquer pessoa. Nossa, muito gostosinho, gente. Eu acho que é uma linha mais floral. São dos frutados, né? Florais frutados. Com fundo mais adocicado. Nossa, eu amei esse. Minha boca tá aguando porque... Nossa, esse é muito gostoso. Nossa, esse daqui agrada facilmente qualquer pessoa. Esse daqui... Se você não conhece a marca e for investir em algum pra conhecer, esse daqui eu tenho certeza que vai te agradar. Muito, muito, muito gostoso, gente. Vou tentar pegar os frascos pra vocês verem. Olha isso. Olha isso aqui. São joias. Ai. Completamente apaixonada. Delicade. Muito obrigada. E agora... Vou abrir aqui duas caixinhas que o André já tirou o plástico bolha, que são essas aqui, né? Uma tem seis mini body splashes. É, eu acho que uma tem seis body splashes e outra tem seis desodorantes. Desodorantes? Mini, não. Esse daqui tem seis body splashes e esse daqui tem seis hidratantes. Eu acho que é isso, gente. Vamos abrir, né? Pra não ficar confuso pra vocês. Os body splashes o André já testou, porque ele fica mais curioso do que eu quando chega. E aí ele já abriu a caixinha, ele já testou. Olha aqui, gente. São body splashes de... Deixa eu pegar aqui um... 60 ml. Pra quem não conhece a marca, eu achei essa proposta muito boa. Pra você conhecer os produtos, testar a qualidade, né? E se você gostar, já adquire outros perfumes de outras linhas. E olha isso aqui, gente. Coisa mais lindinha. Olha que mimo, sério. Pra você presentear. Pra você se dar de presente. Maravilhoso, tá? Esse daqui é o Flamingo. Flamingo dance. É o rosinha. E eu vou borrifar... Onde eu vou borrifar? Ah, vou borrifar esses aqui na pele, gente. No... Gente de Deus. Esse é doce. Parece bala. Nossa. Muito gostoso. Esse aqui é muito docinho. Formiguinha de plantão. Flamingo. Vocês vão amar. É muito doce. Parece balinha. Muito gostosinho. Nossa, dá água na boca. O próximo... É o unicórnio, gente. Olha que lindo. Isso aqui também é ótimo pra carregar na bolsa, né? Amei. Vamos borrifar. Esse, ele é refrescante. Tem uma saída, acho que... Não sei se tem notas aquáticas aqui, mas é bem refrescante pro calor. Maravilhoso. Apesar de ter o fundinho bem adoscado também. Nossa, muito gostoso. Confesso que o rosinha tá sendo o meu favorito. Entre os dois, o rosinha tá ganhando. Mas vamos para o próximo, porque tem seis body splashes aqui. O próximo é o da sereia, gente. Olha que coisa mais linda. Vamos borrifar também aqui no braço. Ah, eu acho que esse daqui é mais aquático do que o outro que eu mostrei pra vocês. Do que o unicórnio. Também bem refrescante. Com fundinho adoscado. Maravilhoso. Outro. O da Joaninha. Ai, que... Eu estou babando nessas embalagens, gente. Olha que coisa mais linda. Vamos borrifar neste braço. Ah, esse daqui... Ele é bem docinho também, mas já é um docinho de fruta. Muito gostosinho. Docinho bem frutadinho, sabe? Muito gostoso mesmo. Próximo. Próximo. Esse daqui é o da raposinha. Olha isso, gente. E o líquido, né? A cor dos perfumes, né? Dos body splashes. Esse aqui eu vou borrifar aqui em cima. Esse daqui... Ele é um floral mais denso, mais carregado. Pelo menos é o que eu estou sentindo. Lembrando que eu estou aqui contando para vocês as minhas primeiras impressões, tá? Muito bom. Tem um corpo mais carregado, mais denso, sabe? Tipo perfumão para a noite. Muito bom, gente. Isso porque é um splash. Nossa, muito bom. Muito bom. Real. E o último é o Lhama. Olha a cor desse daqui. Meu Deus. Onde eu vou borrifar, vou borrifar aqui em cima. Esse daqui tem um cheiro bem fresco, bem aconchegante. Sabe aquele cheiro que você gosta de usar depois que você toma um banho, depois de um dia cansativo? É esse aqui, ó. Cheiro de banho tomado. Muito gostosinho. Um corpo bem floral, né? Muito gostoso, gente. Amei. Amei esses splashes aqui, ó. Pra você que não conhece nada da marca, invista neste kit com seis body splashes que eu tenho certeza que você vai amar. Nossa, são muito bons. Vou testar, obviamente, né? A qualidade, fixação, projeção. Mas já amei. Já estou apaixonada. Outro kit, gente, que eles vendem lá, são esses... É esse aqui, né? Que são... Acho que esses aqui são hidratantes. Esse daqui o André não abriu, mas eu já abri. São hidratantes, ó. Ai, gente! E é os combinadinhos! Ai, eu vou pegar todos pra mostrar pra vocês já. Mas são os combinadinhos dos body splashes. Uh, amei! Nossa, gente, que sacada boa dessa marca, hein? Ó, todos têm a sua duplinha. Então, vamos lá. O raposinha... Cadê? Opa! O raposinha tem o splash hidratante. Nossa, gente, isso aqui pra carregar na necessaire, na bolsa. Perfeito! Então, a raposinha tem o hidratante. Deixa eu sentir o cheiro. O cheiro do splash. Muito cheiro do splash. Não tem nem como ser diferente, né? Mas vamos lá. Aí tem o unicórnio. Cadê o unicórnio? Olha aqui. Coisa mais lindinha! Meu Deus! Muito bom! Já tô doida pra poder experimentar tudo? Pra fazer as duplinhas? Vou mostrar pra vocês no vídeo dos lados da semana. Aí tem o flamingo. Ó! Que lindos! Nossa, bem docinho. Nossa, gente, meu favorito. Favorito da vida! Aí tem a joaninha. Coisa mais linda. Nossa, o vídeo vai ficar longo. Tem a sereia. Ai, gente. Tô apaixonada. E tem o lhama, né? A lhama. Amei! Vou testar tudo quanto pra vocês, né? Em vídeos de resenha, em vídeos de usados da semana. E pra finalizar, deixa eu ver. É. Pra finalizar, tem mais um kit. Nossa, eu amo. Amo quando eles fazem... A marca, né? Ela faz esse tipo de kit pra você poder conhecer. Porque são vários perfuminhos. Deixa eu tirar o póstico bolha, né? Senão não vai dar pra vocês verem. É nada. Cadê minha tesoura que eu já perdi? Achei. Ai, gente. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Olha isso, gente. Sério. Amo. E a caixa tem brilhos. Essa caixa tem brilhozinhos. Eu sou a doida do glitter, né? Vamos lá. Ui. Tá caindo tudo. Ó. Eles fazem... Eu que amassei aqui, gente. Eles fazem esses kits aqui e são perfeitos. Porque você pode conhecer. São perfumes que tem 25ml. Olha a embalagem que linda. E você vai ter vários, né? Várias fragrâncias com um kit só. Eu amei. Sério, gente. Chocada. Esse kit aqui eu já tinha visto. Era o que eu estava namorando. E esses perfumes aqui também. Eram os perfumes que eu estava querendo. Que eu já estava namorando há um bom tempo. Tá? Então, vamos abrir aqui para testar esses aqui. Tirar o celufane. Muito bem embalado. E eu não sei se vai dar para vocês verem. Mas, ó. A caixa tem glitter. Então, são kits, assim. Muito bons para você presentear alguém. Sério. Muito bons mesmo. Bom. Vamos lá. Peguei esse daqui que é o pretinho. Olha aqui, gente. Coisa mais lindinha. Esse daqui é o Illusion. Então, vou barrifar aqui na tampinha para poder conhecer a fragrância. Nossa, gente. Acho que é esse daqui que tem patioli. Nossa. Muito bom. Para quem gosta do Angel, lembra, viu, colega? Então, ó. Illusion tem bastante patioli e lembra muito o Angel, tá? Vamos para o próximo, que é o Rosinha. Esse daqui é o Love. Eu espero que seja doce. Espero. Mas, vamos testar. É um floral adocicado. Muito gostoso. Talvez eu lembre o Fantasy. O Fantasy da Britney Spears. Não sei. Mas, é bem gostoso. Um floral frutado adocicado. Muito bom. E olha aqui, essas borboletinhas, gente. A tampinha, né? Elas são borboletas. Ai. Nossa. Sonhos de perfume. Agora, vamos testar o azul. Esse daqui é o Dream. Olha esse azul. Coisa mais linda. Sou apaixonada por azul e rosa, né? Já me conhecem. Esse é bem refrescante. Faz muito a minha vibe de perfumes que eu estou gostando bastante de usar ultimamente. Nossa. Fundinha adocicado. Muito bom. Nossa. Maravilhoso. 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 Sério. Para quem gosta de perfumes refrescantes, esse daqui que é o Dream é a pedida. E por fim, temos aqui o Shine, que é o roxinho. Olha isso. Que luxo. E vamos conhecer. É um frutado adocicado com uma saída um pouco cítrica. Nossa. Muito gostoso. Sério, eu vou testar tudo, né? Conto tudo para vocês, mas eu amei. Muito obrigada, equipe Delicade. Muito obrigada mesmo. Estou assim, muito, muito, muito maravilhada com todos os produtos. Com a qualidade das embalagens. Enfim, gente. Estou muito ansiosa para testar mesmo e contar para vocês sobre fixação e projeção. Como eu comentei no começo do vídeo, comentem aqui embaixo se você tem alguma coisa da marca, se você já conhece. Comenta aqui que eu quero muito saber. E o site, o Instagram da marca também está aqui no box de informações. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu quando essa caixa chegou. O André trouxe ela para mim e a gente foi abrir juntos, né? E tem, gente, olha aqui o cuidado que eles fazem, né? Que eles colocam aqui na caixa para não chegar nada danificado, né? Então eles têm muito cuidado com os produtos para enviar aí para vocês. E aí vem esses negocinhos aqui, né? Que parece salgadinho. Gente, o André comeu. Ele colocou um na boca porque ele achou que fosse salgadinho, mas eu acredito que seja isopor. Que louco. Mas, gente, sério. Amei. E tem cheiro de salgadinho real. Então, assim, amei. Muito obrigada mesmo, equipe Delicade. Vou testar, conto tudo para vocês. Vou tirar várias fotos para colocar lá no meu Instagram porque não tem como. Não tem como não tirar uma foto deste perfume, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Como eu falei, comenta aqui se você conhece algum produto da marca que eu quero muito saber. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.